E aí Papai Noel, bagulho é o seguinte mano Seu segue tá ultrapassado mano, poxa não tem mais drip Seu drip cê tem que pegar vizão Papai Noel Jingle bell, jingle bell, jingle bell hype Papai Noel, trajado de nice Veio com saco, cheio de gasilinho Pra você e pra mim Papai Noel